Música Oi gente, aqui é Kevin, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal Minigame basicamente novo no canal porque eu nunca trouxe E pra jogar comigo eu trouxe aqui o Poké Oi, tudo bom? Sou o Poké E bom galera, o minigame é o Skywars no Insane Mode aqui no Hypixel E Poké, você sabe jogar Poké? Tento Tenta, tá bom, então Eu e Poké a gente vai ganhar porque a gente vai mitar isso daqui galera Então beleza, já deixa o like aí pro vídeo ficar bem massa E é isso aí, vamos para uma partida Beleza galera, entramos aqui em uma partida e bom Poké Me explique como que funciona basicamente Então, é um Skywars normal, só que o Insane é porque vem com itens muito OP's aqui, entendeu? Olha, eu já tô com uma espada encantada de diamante Caraca mano, é OPzão, então deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo É, tem um baú aqui embaixo com peitoral de iron e também... Nossa, tem muita coisa boa Tem espada aí pra você? Não, mas eu tenho uma picareta e um arco com força muito Muita força Isso aí, vamos ver Tá, eu também tô... Eu acho que eu tô bem forte até Tem uns caras aqui... Meu Deus, tem um cara aqui, velho Aonde? Os caras tá todo mundo indo pro meio Ai meu, que bom Ai meu Deus Tá, vai... Será que dá pra matar na flecha? Se pá dá, hein? Eu tô com um Power 3 Se pá dá pra matar, hein? O cara tá moscando Tá, vai, vai, vai Vamos lá, vamos lá então Você tem bloco? Boa Eu tenho Você tem espada? Não Ah, relaxa que eu mato Boa, matei um Boa, Poké Boa, Poké Caraca, sou um mito Você tem armadura? Não, eu só tenho isso Eu só tenho, tipo, isso mesmo Você tem alguma espada pra mim? Não tem uma aqui Mas a espada não é tão boa assim Mas pode pegar Deixa eu ver Caraca, esses caras estavam bem ruins, hein? Sim, sim Vamos lá Vamos sair daqui então E a gente vai pro meio agora? Cara Ah, não sei Porque ali no meio fica muito vulnerável, né? É, não sei o que a gente pode fazer Bom, faz o seguinte Faz uma ponte pra ir pro meio Porque aí a gente vai Vamos pro meio Só que a gente fica bem Ó, tem um cara já ali Já pra gente fazer Tem um cara no meio? Aham, olha só Tá chegando outro também Volta, volta, volta Porque eu tô sem vida Meu Deus, eu vou morrer, Poké Me ajuda, Poké Calma, calma Não, Bibi Morri, Poké Não Não, Bibi Vamos ver se ele consegue dar conta desses caras Vamos lá Tá, deixa eu usar regeneração Boa Vai, Poké Deixa eu pensar, deixa eu pensar Deixa eu pensar Eu não sei o que eu faço Tá, vai Eu vou jogar uns arco e flecha ali, louco É Ah, caraca, tá bem travadinho Eles tão indo pra aquela ilha lá Aproveita, Poké Aproveita Tá, vai Boa, sobrou um só? Já morre, fera Boa, 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 boa Nossa, não consigo bater nele direito GG Boa, Poké Tá chegando um outro Tá chegando um outro Ah, esse daí se dá conta de boa, mano Ah, mas eu tô seguindo Tem nem que falar Caraca, só tem você e ele se pá Não, tem mais Tem mais dois, cara Tem mais Fica olhando se ele vai subir na ponte Tô pegando item aqui Tá Nossa, se pára com o Sharpness 2 Ele tá parado, mano Tá parado? Aham, eu tô parado sem fazer nada Tá Eu preciso achar calça, velho Cadê a calça? Ai, meu santo Cristo Nossa senhora Caraca Ó, o cara tá indo, Poké Tá Então vamos lá Deixa eu tacar uma slash nele Minha slash vai tirar muito dano dele Ele não tem nem armadura direito Boa, 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 Poké Vai, Poké Só vai Nossa, um hit Ah, já matou Não tem nem como, mano Tive que matar ele no estilo do Urbano, né, fera Meu Deus Tá, ó, Poké O cara que tá nesse daqui Ele tá full dima, cara Só que a espada dele não é tão boa Então se você dá aquela combadinha Dá pra ganhar Poké já vai morrer, Poké O cara é bom, o cara é bom O cara é bom, o cara é bom, Bibi Ferrou Boa, Poké Começamos bem isso daqui, galera Começamos bem Mas, bom Eu fiz 4 kills Foi, foi bom Foi bom, Poké Não vou falar que você foi ruim Então vamos pra próxima Vamos mostrar que isso aqui Só foi aquele aquecimento de leves Vamos lá Beleza, galera Entramos aqui em uma partida E olha só Ó, gostei desse mapa, Poké Eu também achei ele bonito, tá Bonitinho, mano Bonitinho Olha só Vem com uma poção de regeneração aqui Que vai ajudar bastante Vamos aqui em cima Deixa eu ver O Poké roubou já Tô os bolsos aqui de cima Ah não, tem mais um, caraca Tem mais um aqui Tá Você me deixou com nada Tem uma espada aí, não? Tem uma picareta, serve? Dá uma picareta aí Que eu me garanto com ela Boa Caraca, os caras já estão Indo frenético pro meio Calma, deixa eu pensar O que nós iremos fazer Tá Vamos pro meio também, né? Sim, sim Então vai fazendo a ponte E eu vou cuidando aqui Cuidado, Poké Cuidado Volta, volta, volta O que? Nossa Quase tomou uma ovada Na cara Mano, eu não consigo Tá com a festa Bom, consegui Eu tô aqui já, Bibi Só que não tem baú aqui Aqui não é o meio Não é o meio? Não O meio é em outro lugar Calma, Poké Calma que a gente vai Conseguir ganhar isso aqui Agora a gente Vamos bater esse cara aqui, ó Sim, deixa eu fazer o seguinte Deixa eu... Meu Deus, Poké Vem, Bibi Vem aqui, Bibi Do outro lado Eu vou ter que matar o cara Na picareta Ferrou Tá, eu vou matar ele Na picareta Calma Cuidado Poké, vem cá Vem cá, vem cá Meu Deus, eu morri Calma, calma, calma Calma, calma Queridinho, queridinho Aqui é Bibi Gameplay Tá ligado, mano? Meu Deus, calma Meu Deus, meu Deus Que susto que eu tomei agora Juro Nossa, eu matei Nossa, que cagada que você deu, hein Nossa, eu tomei muito susto Vai que você morre Meu coração tá disparado Meu corpo Tá frio Nossa, Bibi Menos, menos Morre, vai Sério, tá bem disparado, mano Calma Calma Calma, deixa eu pensar pra onde que eu vou Acho que eu... Meu Deus, Poké Eu achei que eu ia cair que nem um cocôzinho agora Ah, mas é um cocô? Não fazem de mim, Poké Ora, Bibi Calma, deixa eu ver Caraca, tem um cara aqui embaixo, Poké Como que eu vou descer lá? Pra pegar ele Não tô te vendo Tô te procurando Eu tô bem no meio Acho que eu tô no meio do meio do meio Tá ligado? É, o cara tá ali embaixo mesmo Ele tá explodindo tudo aí Colocando TNT É? É, ele explodiu Sai daí Tá, tô vazando Cara, ele tá explodindo tipo um monte de coisa Só que nem tá... Cara, não meijou nem uma grama que tá aqui em cima É, realmente Eu tô vendo aqui Ele tá explodindo Não destrói nada Destruiu um bloco Deve ser porque ele tá colocando em cima de laje Calma Calma Eu tô descendo Tô conseguindo Tô conseguindo Esse cara tá fumando Ele tá jogando poção pra todo lado Olá Olá, amigo Meu Deus, ele tá muito a pepock Ah Mas eu vou matar Eu vou matar Vou matar Eu vou matar Senão eu não mexer Eu me peguei depois Ah, ele tá dando nele, Bibi Meu Deus, meu Deus Ele tá dando em mim, mano Meu Deus, morri Ah, mano Que droga Belezinha, galera Entramos aqui em uma partida E olha só Pó, aqui é um mapa meio medieval, cara Bonito Bonitão Uh, peguei uma espada afiação 1, Pó Ok Afiação, cara Por que que o meu Minecraft tá traduzido? Agora virou um negócio de ônibus, né? É É aviação também, né? Tá ficarete Não, não Pega essa espada aqui, ó Joguei ela do outro lado É boa essa espada Também eu tenho uma poção de resistência ao fogo Pra que que eu vou precisar de uma poda? Meu Deus Resistência ao fogo, cara Porque é resistência ao fogo, pô Tá, mas não é tão bom assim, cara Que não é, Bibi Bibi, eu já tô no meio Então vamos Então vamos, Pó Aqui, vamos ruxar frenético agora, cara Mano, eu vou Vou enfiar a espadinha aqui, ó Não, isso No bumbum deles Ó, Oscar Vai, Bibi Um Pó Vem aqui, Pó Três Dois Pera, pulei em cima do negócio de slime Fui, pulei Uh, come, 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 come Já foi um Não, nossa Pó Pó Matou, velho Não, aqui tem outro Ah Filho da mãe, sério, você pode matar o Pó aqui assim, velho? Pó aqui, eu tô viva, Pó aqui Meu Deus, que tenso Eu tô fodima, Pó aqui Eu estou fodima Pó aqui, a partir de agora, você é o meu anjo na guarda Você precisa me proteger Tá, eu não posso proteger porque não tem ninguém te atacando Tá, então calma Deixa eu pensar o que eu vou fazer Deixa eu pensar o que eu vou fazer Faz um café Pó, obrigado Vou fazer um cafezinho aqui Tá bom Cabe, ação, hum Bom, eu vou então Ó, pera aí, ó Cadê? Tá em cima, pulou Uh, uh O outro pulou Outro pulou, mas calma Foi um, foi um, foi um, foi um Já foi um E o já foi o outro Boa Caraca Falta mais quantas pessoas? Não sei Caraca, falta uma galera ainda, Pó aqui Falta mais seis times Seis vezes dois, quatorze Falta oito jogadores Meu Deus Então, eu vou encasar Seis vezes dois, quatorze Doze Seis vezes Boa, Pó aqui Deve ser por isso que eu saí da escola Os cara Os cara acharam que o Pogueira é tão burro que expulsou os cara Deve ser por isso que eu tô nem o teu Hoje em dia Vamos lá Deixa eu pegar esse arco Calma, eu preciso pegar a frente, Pó aqui Pronto, peguei Não, Bibi, o cara vai pular Deixa pular Se ele pular, ele morre Nossa, tá se garantindo assim? Eu me garanto, mano Vai Ó lá, ó lá Ó lá Luca PVP Aqui é PVPzera, tá ligado, mano? Tem jogadora de HG nato pro Fissa Nossa, nem vem, mano Calma Ah, eu subi Pó aqui Não tem nada pra fazer aqui embaixo É Porém Aqui embaixo é mais seguro, né? É, você tava usando só tática ali Esperar pra vencer Esperar pra vencer Só vai chegando as inimiga É Vou fazer proteção aqui pra não morrer São simplesmente Ah, deixa eu ver se chega alguém Ah, eu vou Eu vou pra cá, cara Eu vou pra cá Deixa eu ver se tem alguém pra cá Pó aqui Tem alguém pra cá, Pó aqui? Deixa eu ver Não, não tem, Bibi Tá Deixa eu ver onde tá Os jogadores Tem um aqui nessa ilha aqui, ó Da frente aí, ó Aí, boa Aí, nessa aí Aonde tem o esqueleto? Ah, tá É preciso que você veja que não vai chegar ninguém por trás O Pó aqui O cara tá fazendo uma trap ali Ah, ele colocou os esqueletos Porque caso alguém viesse de ponte Ele... O esqueleto matava, tá ligado? Quase como o hipo esqueleto agora É, mas ele tá fazendo uma trapzinha aqui embaixo Ah, é? Os dois fizeram Os dois fizeram Fizeram uma trap Bibi, você vai fazer o seguinte Você vai chegar aqui E você vai quebrar esse bloco aqui da frente, ó No meio dos dois negócios E vai dar tapa já Vai, pula Pó pular lá Pula Quebra esse bloco aí E já dá tapa E já dá um tapa Um tapa Bom Matou já Matei os dois? Matou um Falta o outro O outro tá lá dentro Dá a volta, dá a volta Não entra por dentro Eu morri, Pó aqui Eu falei pra você Meu Deus Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Que eu sou tão mula assim Mas beleza, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu juro que eu vou dar uma treinadinha Vou dar Oh, meu Deus Tem uma flecha flutuando aqui Meu Deus Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Que é muito importante Pó aqui Tá aqui do meu lado Oi, Pó aqui Oi, Bibi Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom Tchau Não quero aparecer nesse vídeo não Não Meu Deus Que estrela Tá bom, galera Eu vou dar uma treinada Nesse Insane Mode E juro que da próxima vez Eu vou omitar em todas as partidas Vou ganhar todas, ok? É isso aí Um beijinho pra vocês E... Falou! Tchau, tchau!